Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O censo agropecuário completou um mês com cerca de um milhão de estabelecimentos agropecuários já visitados pelas equipes do IBGE. O valor representa cerca de 20% do total estimado. Na região sudeste, o trabalho está mais adiantado com cerca de 22% dos estabelecimentos recenseados. Até o final de fevereiro de 2018, serão visitados aproximadamente 4 milhões de propriedades em todo o país. O censo agropecuário vem sendo realizado pelo governo e é o principal e mais completo levantamento já feito sobre a produção dos campos do país. A Organização Mundial da Saúde e o governo brasileiro realizam em São Paulo uma cúpula com especialistas sobre o controle e tratamento das hepatites virais, que no mundo matam mais que o HIV. O Ministério da Saúde apresentou as estratégias do país para o enfrentamento da doença. A expectativa é aumentar o tratamento para 50 mil pacientes por ano. Silenciosa, mas devastadora nos casos mais graves. Assim é a hepatite. Para causar sintomas, essa doença pode levar 20 anos ou mais. E quando causam? Quando causam sintomas, os sintomas já são relacionados a uma doença avançada do fígado. Ou, eventualmente, até já com o aparecimento de câncer de fígado. Os tratamentos atuais, eles podem evitar chegar nessa fase. E é o que a gente espera que nós possamos fazer, né? E como avançar com os cuidados e ações para controlar e, quem sabe, eliminar a doença, são temas que serão debatidos durante a Cúpula Mundial de Hepatites, realizada em São Paulo. Evento que conta com a participação de autoridades de saúde e especialistas no assunto de mais de 100 países. Nós podemos eliminar essa epidemia que já mata mais do que o HIV, nível global, mata mais do que a malária. Então, nós ficamos muito contentes que alguns países já estão mostrando a liderança ali, como o Brasil, por exemplo, rumo às eliminações dessas doenças. Anfitrião da Cúpula, o Brasil apresentou suas estratégias para o enfrentamento da doença. A principal delas é o Plano Nacional para a Eliminação da Hepatite C até 2030, que prevê a oferta de tratamento para todos os infectados. A expectativa do Ministério da Saúde é tratar mais de 50 mil pacientes por ano e ultrapassar 650 mil pessoas até 2030. Antes só tratávamos F3 e F4, que eram os que estavam com o fígado mais comprometido. Agora trataremos do F0, que a pessoa nem sabe, não tem nenhum sintoma, mas será tratada até os mais graves. Só este ano já foram distribuídos pelo governo federal 7 milhões de testes de diagnósticos e no ano que vem serão mais 12 milhões. O aumento da oferta de tratamento para todos será possível, segundo Ricardo Barros, por conta de mudanças na modalidade de compra do Ministério. Faremos agora a compra de tratamento e não de medicamentos. Portanto, os laboratórios terão um preço máximo, todos podem se credenciar e receberão a lista dos pacientes. Quando trouxerem o atestado de cura, recebem o pagamento de, no máximo, 3 mil dólares por tratamento, que já é metade do que nós pagamos este ano de 2017. Estamos dando um exemplo para o mercado de que é possível reduzir preços de forma muito significativa numa negociação duríssima que nós fazemos com a indústria farmacêutica e que já nos permitiu, nesta gestão, economizar mais de 4 bilhões de reais que necessariamente são totalmente reaplicados em mais serviços de saúde, mais medicamentos, mais acesso à população. Os casos de hepatite C nas fases 2, 3 e 4 e também nas pessoas com HIV são considerados os mais graves. Janete Alvim, soropositiva desde 1990, também contraiu o vírus da hepatite C. Ela se curou com o tratamento feito pela Rede Pública de Saúde. Se não for pelo SUS, a gente não tem condições financeiras de pagar. Você pode pagar até a primeira medicação, 15 dias, mas o tratamento que consiste em 3 meses, 12 semanas, eu pelo menos não teria como pagar, entendeu? Agradeço muito de estar curada. Nossa, minha qualidade de vida melhorou 200%. Além de fornecer o tratamento, como vimos na reportagem, o SUS oferece vacinas gratuitas para evitar alguns dos tipos de hepatites virais. Elas estão disponíveis nos postos de saúde. Outras formas de prevenir a doença são beber somente água tratada ou fervida, lavar frutas e verduras, lavar as mãos depois de usar o banheiro, usar preservativos nas relações sexuais e não compartilhar seringas, lâminas de barbear e alicates de unha ou qualquer objeto que fure e corte. O Ministério da Educação e o INEP divulgaram hoje os principais dados do Enem 2017, há quatro dias das primeiras provas do exame. Serão 600 mil pessoas envolvidas, 6 milhões e 700 mil inscritos e provas em 1.725 municípios. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou as novidades desta edição que garantem segurança e transparência ao processo. Uma prova com dimensões continentais do tamanho do Brasil. A comparação foi feita pela presidente do INEP, Maria Inês Fini, durante a apresentação dos principais números do Enem 2017. Quase 7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Enem este ano. Ao todo, são 12.432 locais de aplicação em 1.725 municípios. Serão mais de 600 mil pessoas envolvidas na aplicação e transporte das provas. A operação envolve cerca de 23 mil agentes de segurança pública, incluindo Forças Armadas e Polícia Federal. Para impedir qualquer tentativa de fraude no Enem, o Ministério da Educação e o INEP, responsáveis pelo exame, reforçaram a segurança. Neste ano, haverá um monitoramento especial para detectar o uso de pontos eletrônicos. Além disso, todos os locais de prova terão detectores de metal na entrada e saída dos banheiros. Entre as novidades também estão provas em dois domingos consecutivos, redação no primeiro dia de provas, caderno de provas personalizado com identificação dos candidatos e prova traduzida para a língua de sinais em formato de vídeo. Todos os participantes do Enem devem consultar o cartão de confirmação de inscrição para saber local e horário das provas, opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos solicitados. De acordo com o INEP, 30% dos inscritos ainda não acessaram o documento disponível na página do candidato na internet. Por isso, o Instituto já começou a enviar mensagens de alerta para esses participantes. Nós estamos anunciando que apenas 4 milhões e 738 mil e 11 participantes já acessaram essa confirmação da inscrição e que os demais vão receber esse e-mail solicitando que eles então acessem essa página ou o próprio dispositivo para que possam saber o seu local de realização da prova. Os candidatos também devem ficar atentos aos documentos e materiais necessários para os dias das provas. O ministro da Educação recomenda tranquilidade e cita alguns cuidados que os estudantes devem tomar antes do exame. Aqueles que precisam ainda finalizar alguns aspectos com relação aos estudos, dos conteúdos que estarão sendo avaliados na aplicação da prova, das provas, dos exames, que o façam ao longo da semana. Recomendação com relação ao horário do exame. A gente já vive o horário de verão, então há de se levar em consideração o que está posto no edital e cada um presta atenção. Leve em consideração aspectos com relação onde se mora e de onde vai se deslocar no dia da prova até o local de aplicação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho